Às vezes, na jornada da vida, nós somos confrontados com desafios que parecem insuperáveis. Nós sentimos que estamos presos em um redemoinho de dificuldades e a esperança parece escorregar por entre nossos dedos. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Você é mais forte do que pensa que é. E você precisa ser forte. Existem pessoas que precisam de você. Eu sou Cintia Brunelli e vou te mostrar que você é mais forte do que você pensa que é. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Uma sociedade só dá certo quando os homens de bem têm a mesma vontade que os homens corruptos. Mas na prática, o que nós vemos é que os corruptos têm muito mais força de vontade para fazer o que eles querem fazer. Enquanto os homens de bem estão com preguiça e querendo a lei do menor esforço. E não pense que isso escapa impune. Existe um karma futuro. Imagine que no futuro você iria salvar alguém de cair em um precipício. Não um precipício real, mas metafórico. Você, com o seu conhecimento, ou com suas condições materiais, com suas habilidades, com seus conselhos, com sua alegria, você iria ajudar alguém a superar uma situação difícil. Só que em vez de encontrar essa pessoa no meio do caminho, você ficou parado no meio, por preguiça, por egoísmo, por querer apenas a lei do menor esforço. Aí no futuro, quando essa pessoa chegar naquela situação difícil, ela não vai poder contar com você. Se você ficar parado no caminho por egoísmo, pessoas futuramente vão cair no precipício por não encontrarem a sua ajuda. Se você não se comprometer com a vida da forma como você poderia, você vai faltar com o compromisso com o futuro. Alguém vai estar à sua espera e você não vai estar lá. Então seja forte, não aceite a fraqueza, não aceite a preguiça, o corpo mole. No filme do Rei Leão, você deve se lembrar do Timão e Pumba e a sua filosofia do Hakuna Matata. O significado de Hakuna Matata seria algo como Sem problemas, ou não se preocupe. Agora, pensa aqui comigo. Timão e Pumba queriam apenas aproveitar a vida. O foco estava no prazer, no mínimo esforço. Os seus problemas você deve esquecer. Seria algo como Ah, deixa a vida me levar, não vou me preocupar com o amanhã. Só que isso é algo que gera um rei? Não! Aí o que acontece? Timão e Pumba ensinam o Simba a comer vermes. Pra que querer mais do que isso? Na prática, seria algo como Ah, eu vou ficar aqui de boas. Se eu receber um troquinho de auxílio, uma ajuda, qualquer coisa, tá bom. Só que na prática, esse pensamento torna as pessoas moles, fracas, indefesas. O Simba jamais viraria um rei se ele ficasse pra sempre ali nessa filosofia do Hakuna Matata. Entende? Nada contra quem vive essa filosofia, mas não é a filosofia de um rei. O Simba se tornou um ser frágil. O leão não nasceu pra comer vermes. Faltavam desafios. O Simba percebeu que pra se tornar um rei, ele precisaria de mais coragem. E não simplesmente seguir a filosofia do Hakuna Matata. A verdade é que o foco no Hakuna Matata nos acovarda. Porque o que nos move são os desafios. Assistir o jogo da seleção versus o time da quarta série da escola não tem graça. É necessário buscar mais. A vida nem sempre é fácil. Isso é fato. E as pessoas que levam o estilo de vida Hakuna Matata são aquelas que não conseguem sequer se preparar para as dificuldades da vida. Afinal, elas estavam apenas de preguiça. Esquecendo os problemas. E o fato é que você pode ignorar a realidade. Mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Ainda que você finja que problemas não existem, em algum momento eles vão bater na sua porta. E não vai ter como não abrir. No banquete da irresponsabilidade, a sobremesa é sempre um prato de consequências. Então cuidado com a filosofia do Hakuna Matata. Os seus problemas você não deve esquecer. Você deve enfrentar, porque as consequências virão. Então eleja hoje mesmo algum problema que esteja te emperrando e decida que você vai resolver esse problema. Decida que você vai ser mais forte. É o seu corpo que te incomoda? É a sua conta bancária? É o seu trabalho? É algo no seu relacionamento? O que é que você pode fazer a respeito disso? E faça. Faça sem esperar que os outros vão te dar apoio. Aliás, eles provavelmente não vão te apoiar. As pessoas têm mentalidade de caranguejo. Sempre que um caranguejo tenta pular para fora do balde, os outros o puxam de volta. Se você ficar contando seus planos para os outros, eles vão te cancelar. Quando você começa a buscar de forma madura a sua realização, você vai sofrer cancelamento. Indivíduos próximos de você vão te perguntar, ah, pra que isso? Você quer emagrecer pra quê? Você já tá bem. Você quer buscar um trabalho melhor? Por quê? Porque você ganha e já tá bom. Você estuda demais. Isso é um exagero. Não, não é exagero. Lá no treinamento Mestres do Universo, uma tecla que eu bato com muito vigor é que você está certíssimo em buscar mais, em querer mais. Você não precisa e nem deve se conformar com aquilo que você já tem. Ainda que os outros digam que o que você tem já está muito bom. Você não deve se conformar em comer vermes. Então não ouça os mensageiros do caos. Não ouça os pessimistas. Não ouça os conformistas. Não ouça aqueles que dizem que tudo é muito difícil e que você não vai conseguir. Não ouça. Se você quer conversar com alguém, eleja uma assembleia de vozes. Escolha cinco pessoas grandes, maduras, bem resolvidas e que sejam referência em alguma área que você queira atingir. E peça conselhos apenas a essas pessoas. Todas as demais, ignore. Ouça apenas quem já cresceu, quem já conseguiu, quem já chegou no ar. A vida pode sim ser extraordinária. Mas para isso você precisa agir. Você consegue. Você não precisa se alimentar de vermes. E a solução não precisa ser drástica. Muitas vezes basta fazer o básico, bem feito. A maioria não faz nem isso. Apenas faça, mas faça com consistência todos os dias. Se alguma vez você não conseguir manter o foco na meta, ok, nós não somos seres perfeitos, iluminados, imunes a erros. Não. Você pode aplicar a filosofia dos alcoólicos anônimos. Isso é sério. Um dia de cada vez. E eu não estou brincando. Isso funciona. Se um dia você não conseguiu, está certo. Amanhã você recomeça. Mas não desista. O fato de não ter conseguido hoje não significa que amanhã você não vai ser capaz. Quando você se deparar com um problema, pense. Tudo bem. Isso não é o fim. É apenas um capítulo. E amanhã você começa novamente. E aceite o desconforto. Para chegar onde você quer, muitas vezes é preciso fazer o que você não quer. O que torna tudo difícil é que hoje nós somos todos muito mimados. Hoje a vida do cidadão comum é melhor do que a vida dos reis do século XV. Nós temos acesso a comida saborosa em quantidade. Nós temos remédio, banho quente, cama, internet, deslocamento. Só que a gente se acostuma com isso. O resultado é que nós somos tão acostumados a mordomias e nós ficamos tão mimados que temos dificuldade para lidar com os desafios. Ficamos viciados em prazer. E aí qualquer problema nos derruba. É por isso que você precisa se expor diariamente a pequenas dificuldades para mostrar para si mesmo que você é forte, que você é capaz, que você não é um escravo das suas vontades. Você está no comando. Por exemplo, você pode escolher tomar um banho frio, tirar o açúcar do café, mexer menos no celular para poder estudar mais. Ou escolher outras mordomias que você escolhe cortar para mostrar que você é capaz de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando é difícil. E mais do que tudo isso, aprender a não reclamar. É saber reconhecer e aceitar 100%, sem nenhuma objeção, a realidade daquilo que acontece. Você pode até não gostar e querer que as coisas sejam diferentes, mas aceite que nesse momento é como as coisas são. Aceitar sem reclamar. Jamais reclamar. Reclamações te enfraquecem. O que acontece é o real. E o real é onde está a verdade. Não se desligue da realidade. Aceitar a realidade é colocá-la acima do que você quer que aconteça. É ver os fatos cruz, sem fantasias. E aí, encarando a verdade, você pode sim tomar providências para mudar a situação. Você não vai aceitar passivamente o que acontece. E sim vai olhar para a realidade, vai encarar os fatos para depois poder modificá-los. Reclamações são enfraquecedoras. Parando de reclamar, você vai se fortalecer. Você vai usar sua energia para mudar sua realidade. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu sou o mais forte. Não existe. Eu não consigo. E sim, eu não quero. Quando você quer, você dá um jeito de conseguir. Você possui uma força interior incrível. Lembre-se de todas as vezes em que você achou que não seria capaz, mas encontrou uma maneira de seguir em frente. Quando nós nos deparamos com desafios, nós temos a oportunidade de descobrir o que somos capazes de alcançar. É nesses momentos que você deve olhar para dentro de si mesmo e encontrar a força que está lá, esperando para ser liberada. Não permita que os obstáculos definam você. Eles são apenas uma parte temporária do seu caminho. Cada passo em direção ao seu objetivo é um passo em direção à pessoa incrível que você está destinada a se tornar. Você é mais forte do que pensa que é. Abrace o poder que vive dentro de você. O mundo está esperando para ver o seu brilho. O mundo precisa da sua força interior. O mundo precisa de mais pessoas boas. E essas pessoas são fortes. Eu vou voltar aqui no canal em mais vídeos sobre como fortalecer o seu caráter. Então inscreva-se porque senão o YouTube não te avisa quando tem vídeo novo. Recomendo também que você assista aos vídeos recentes que foram publicados aqui. Tem muito vídeo para te ajudar a dar saltos na sua vida. Vou deixar indicação de playlist para você clicar e fazer maratona Cintiaflix. Até!